É claro que todos vocês agora que estão aqui no palco Foquem no que eu tenho que dizer pra vocês a partir de agora Porque hoje, quem são os astros desse show São vocês que estão aqui no palco É, porque vocês vieram pra cá pra fazerem parte desse show Mas também agora, vocês vão fazer parte de uma banda É, de uma banda Talvez você tenha um instrumento de sua preferência Talvez você toque já algum instrumento de sua preferência Ou talvez não Mas tem uma vontade enorme de tocar algum instrumento E hoje, aqui nesse palco, você tem essa oportunidade Você faz parte de uma banda Você veio tocar pra esse público maravilhoso aqui Do Pesta na Vila Crôpede Você veio tocar E por isso, quando eu contar três Só quando eu contar três Você vai segurar o seu instrumento de preferência na sua mão Um, dois, três De olhos fechados, segura os seus instrumentos agora De olhos fechados, segura o seu instrumento na sua mão De olhos fechados, cada um pega o seu instrumento e segura ele Isso, cada um de vocês segura o seu instrumento Mas é claro que Antes de começar a tocar Você precisa primeiro Afinar o seu instrumento Então, afine o seu instrumento agora Vai lá Afinando Afinando Isso, afina o seu instrumento Cada um com o seu instrumento na mão Afina Porque o instrumento a gente nem sabe o que é Sei lá Se ela são fona Forra, sei lá É, aqui tá afinando A gente nem sabe se vai tocar Mas tá bom Isso É Tá bom Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz Vai, tocando, tocando, vai Tocando, tocando, vai Isso, vai, tocando Isso, bora Isso, vai Vai Tocando o seu instrumento Isso, tá indo muito bem Vai Isso, tocando Muito bem Quanto mais Aplausos, quanto mais Aplausos, mais Vocês tocam Vamos lá, uma salva pra eles Vamos Isso Eles estão indo muito bem Isso que é só da jazz, hein Deixa a gente mudar Vamos mudar Vamos mudar Vamos mudar, vamos andar Vamos mudar pro rock Vai É rock, é rock Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isso, vai Vai, vai, vai É rock Tocando o rock Vamos vai Isso, vai Da, 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 da Isso, vai Isso, vai, vai, vai Isso, vai Quando mais aplausos Vai, você toca Vai, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa banda é incrível Isso é o meu lugar A gente vai 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 Vamos mudar um pouquinho Vamos mudar a porta de tocar Isso é nóis Isso aqui está indo bem Vamos mudar a porta de tocar Inverte a mão Inverte, inverte Tava a portada Inverte, inverte a mão Inverte, inverte, inverte Inverte, inverte a mão Isso Tocando Isso Eita Tá brincando Pronto Tô mesmo Vai Vai Vamos, vamos lá Vai Tchá Tchá Mais você toca Isso Mais vamos Vamos mudar E o que agora Vamos mudar o jeito Vamos mudar o jeito Vai Tchá 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 Vai Vamos mudar o jeito E agora você vai tocar com os pés É os pés É os pés que toca A mão não toca mais É o pé que toca Vai Toca com o pé Raca com o pé 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 Vai É o pé que toca Vai 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 Vamos dar Vamos mudar Vamos mudar Vamos dar o ritmo Vamos mudar Vamos mudar Vamos dar pro sertanejo Vai É o sertanejo com o pé Vai Esse É o pé É o sertanejo Vai Esse Vai 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 Tocando Os pés Vai Vai Vamos preparar Vamos preparar Vamos preparar Vamos mudar Vamos tocar diferente agora Porém quero ver quem vai tocar melhor, porque você vai agora tocar com a bunda! Vai! 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 3! 2! 1! Olhos abertos! Olhos abertos! Tudo bem? Já tinha colocado...